Eu comecei a acordar arranhado, mordido, imagina tu dormir sozinho e acordar mordido Em lugares onde você não conseguiria morder a você mesmo Não eram mordidas de pernilongo? Não, mordidas de mulher Ah tá E não tinha mulher nenhuma Entendeu? Imagina tu dormir sozinho e acordar arranhado, mordido, chupado Cheio de chupão no pescoço Incubus e sucubus Começou a aparecer, começaram as coisas a se mexer na minha casa Começaram a pessoas estranhas me seguir na rua Eita É, começaram a coisas terríveis acontecer Uma das mais estranhas foi um dia eu cheguei em casa Pô, ninguém tinha a chave da minha casa, lógico Aí eu nem arrumava cama Era um furdunço Aí eu abri a porta assim, a cama tava arrumada que nem um hotel com o lençol, a bainha do lençol Aí eu abri a porta todo feliz e olhei a cama assim Era coisa pequena, não tinha onde se esconder ninguém, entendeu? Eu abri assim, olhei a cama, vi que não tinha ninguém e fechei a porta Fiquei um tempo respirando assim Quando você abriu tava furdunço Não, tava igual Tava arrumado certinho, só faltou um chocolatinho embaixo do travesseiro Um cisne de toalha É, o cisne de toalha, só faltou Um bombom Aquilo me assustou pra caramba A limpeza E sabe o que que foi? Na real, eram as entidades A limpeza Que sacana É, arrumação, né? Que sacana Eu sempre fui um bruxo limpinho A cama é que era bagunçada A afirmação de que havia um anjo me cuidando, entendeu? Era tipo assim Arrumamos a cama pra você ver que Não está sozinho O milagre pode acontecer de forma positiva também, entendeu? Eu senti como se a minha avó morta tivesse vindo arrumar minha cama Caramba Senti um carinho ali, entendeu? Mas antes de você continuar Você acha, por exemplo Que esse caso da tentativa de assassinato aí dos seus vizinhos Não foi um teste que foi plantado Uma situação que foi criada para te testar Hoje eu penso isso Tu vê, o cara é esperto, né? Tô ficando com medo de ti, Magrão Como assim? Ó, o cara falou bem O que eu acabei chegando a essa conclusão Depois de muitos anos Porque era uma noite de São João Noite onde depois, muitos anos depois Meu pai viria a falecer Em uma noite de São João Existe uma conexão E é uma noite mágica Uma noite própria para eventos espirituais E hoje eu acredito que é bem como tu disse Que foi um teste E que se eu tivesse deixado a mulher morrer Eu era o próximo E vou mais longe Se eu tivesse dito para a entidade Não, melhor não Eu não tenho coragem Eu não... Deixa pra lá Deixa pra lá Volta segunda-feira Aí eu também Tomava Eu não ia ter visto o outro ano nascer Hoje eu entendo isso mesmo Que foi uma prova Foi um teste E que se eu tivesse falhado Eu tinha morrido Não estaria aqui hoje E teria perdido A dignidade espiritual de mago Porque um mago é um mago Não é um gatinho assustado Sabe? Eu, porra Eu antes de ir ao inferno Eu já era cascudo Eu não tenho medo de cavalo brabo Animais ferozes Cobra, escorpião Mulher bonita Homem violento Revólver na minha cara Eu não tenho medo de nada disso Já passei por tudo isso E estou aqui inteiro Entendeu? E ninguém me dobrou Ninguém me fez ser o que eu não era Ou tu me mata Ou tu me respeita É assim que o mago tem que agir Entendeu? A nossa vida não nos pertence Eu não estou aqui a passeio Então Aquele cururu Escapou por um tris E eu fiquei depois muito feliz Que ele foi ligeiro Porque eu ia abrir ele Feito um salmão E teria virado um homicida Eu fiquei muito feliz Que, pô Estou aqui 61 anos nesse mundo Nunca matei ninguém Olha aí que beleza No entanto Já tive que perdoar A vida de homens violentos Que estavam tentando me matar E que eu desarmei E coloquei arma no pescoço dele E ele me mata Não vou sujar minhas mãos Minha alma Meu karma Com o sangue imundo De um vagabundo Como você Dei-lhe um coice na bunda E mandei andar Ou seja Já é mais uma vida Que eu salvei É, mas aí nesse caso aí A esquiva Que ele fez Com relação a sua espada Foi diabólica Já era algo programado Sim, não era pra eu acertar ele Senão Já era outra história Aí muda tudo Muda tudo Aí eu seria Eu teria sangue nas mãos É